E após a importidência, a senhora se observa com absoluta razão e ressalta a fragilidade das decisões ainda precárias, porque o necessário traz de julgado quanto a elas. Como já havia afirmado em que eu lembro, quando se discute a questão da natureza jurídica da sentença recorrível, sendo essa sujeita a uma condição resolutiva, isso permite que a doutrina ao analisar precisamente esse aspecto em que não se formou ainda a própria autoridade da coisa julgada, pelo destaque esse caráter inestável do título sentencial. O ministro professor e desembargador José Carlos Barózio Moreira, que já, de igualmente, a esse respeito, numa pequena passagem, destaca precisamente esse caráter frágil, instável, de uma sentença, ainda que de um ébito, mas que seja parceiro de recurso. Dizendo que o relato de insinabilidade aqui é um argumento muito maior. Pode ser que o pronunciamento venha a permanecer em caráter definitivo, sem deporrer de lábios o próprio recursal, ou, por causa de razão, o recurso ser revelado inadmissível. Mas, em primeiro lugar, é pelo menos igual a possibilidade de que a supervenença de outro pronunciamento, em um lugar superior, retira o primeiro provimento, que é o atributo, para cristalizar-se em res e adicata. Precisamente por isso. Quer dizer, de nada adianta os dados estatísticos trazidos ao tribunal pelo ministro Levan Doves, que são muito claros, são indesmentíveis. Os dados estatísticos evidenciam que, praticamente, de cada dez recursos extraordinários, quase, praticamente, três, são providos. São providos com a absolvição penal do recorrente, mas, de qualquer maneira, terá ele sido privado de participar, e de participar de maneira legítima, do processo eleitoral, por conta de um juízo apressado, de culpabilidade, que o legislador estabeleceu na lei complementar em questão. Então, Sr. Presidente, continuo aqui no último questionamento que faço a esse dispositivo do artigo 26c da lei. Salta-me aos olhos o fato de que essa previsão confere aos juízes o poder de determinar por critérios, a novo, os demais subjetivos, quem continua ou sai da disputa eleitoral. Então, o juízo cautelar decide, cautelarmente, quem sai ou não da disputa judicial, não sendo justiça eleitoral. Relave-se, por completo, a primência constitucional de que as hipóteses de ineligibilidade recaem sobre situações objetivas, de forma a evitar critérios subjetivos e não zonólicos, que possam doer, inclusive, a visura do pleito eleitoral. Há aqui a quebra da previsibilidade das condições subjetivo-políticas dos candidatos, deixando-se espaço para casuismos, surpresas, imprevisibilidades e violações da simetria constitucional dos postulantes a cargos eletivos. Por essas razões, Srs. Ministros, com as devidas do Unisbuque, entendem, de forma diversa, especialmente o eminente relator, o eminente voto vice do ministro Joaquim Barbosa, não voto para a declaração de inconstitucionalidade das expressões, entre aspas, ou preferida por órgão colegiado, contidas nas alunas D, I, H e L do artigo 1º, de acordo das expressões, ou preferida por órgão colegiado da justiça eleitoral, contidas nas alunas J e P do artigo 1º, por violação ao postulado da presunção da inocência. Resta ainda configurada, por consequência, a inconstitucionalidade na íntegra do artigo 26c, seja por arrastamento diante da inocuidade surgida com a invalidação da ineligibilidade por julgamento colegiado sem trânsito, seja diretamente por igual a ofens ao princípio da presunção de inocência e os demais postulados lentes citados. Mas o meu voto continua em relação a outros incisos, que são objetos da ação declaratória. E é isto o que tem é do meu voto. Da projeção do princípio da presunção de inocência no campo dos processos não judiciais ou disciplinantes. A lei cumprimentar 135 também inovou na parte de ineligibilidade surgidas de coordenações em processos não judiciais. Tendo em mente que o postulado devido processo legal abarca tanto relações processuais judiciais como administrativas e que a presunção de inocência, por conseguinte, tem veus igualmente nesses últimos. Há que se conferir a interpretação conforme a Constituição em algumas previsões. A lei é uma N. Os que foram excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ética profissional por prazo de oito anos, salvo se o ato houver sido anulado ou susposto pelo Poder Judiciário. Essa lei é um objeto de impugnação específica na ação direta 4578, ajuizada pela Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. questiona-se exatamente a constitucionalidade da ineligibilidade decorrente da exclusão profissional por decisão sancionatória do respectivo órgão de classe em decorrência da infração ética profissional. Eu confesso que, embora de causa preocupação, a possibilidade dessa causa ocasionar o uso político e o indevido uso político dos conselhos de classe nos respectivos juramentos dos pares, e desde o já digo que estou aberto à reflexão ainda sobre esse tema, mas até o momento eu formei convicção de que trata-se aqui, nesse caso, de opção do legislador, que não desabona, a meu ver, nenhum preconceito constitucional, não conseguia encontrar um preconceito constitucional específico a fundamentar o afastamento desse dispositivo, embora, refletindo sobre a sua aplicabilidade, ele vai parecer a área, sim, dos conselhos profissionais, também no poder de dizer quem pode ter o uso ou não ou não. Então, desde já, Sr. Presidente, eu me coloco realmente aberto à reflexão, conforme o voto dos demais colegas, em relação a esse tema. Mas até o momento, e como nossa discussão, na nossa tradição, é internada, é aberta, não é reservada, eu desde já confesso que estou muito aberto a refletir mais, até o final desse julgamento, sobre esse dispositivo. Mas a régua de qualquer maneira parece conter uma cláusula que pode neutralizar o eventual exercício abusivo do poder disciplinar por parte dos conselhos profissionais. Mas a interpretação conforme, Sr. Celso, aqui no meu voto, é exigir o trânsito administrativo, porque ali na onda não é clara, né? O que eu queria fazer uma lógica da lei ou decisão, enfim, colegiada, para exigir o trânsito administrativo e a válvula da luta ao poder judicial. A cláusula final da linha N permite que o poder judicial invalide ou cautelarmente suspenda a eficácia de um provimento sancionatório emanado de um conselho profissional, evidentemente das hipóteses de ilegalidade, de abuso, de poder. E, sob esse aspecto, quer dizer, a regra, aparentemente, conforma-se ao postulado constitucional da proteção judicial efetiva. Primeiro, porque não impede nem poderia fazê-lo o acesso ao poder judiciário. E, do outro lado, explicitamente nessa cláusula final, reconhece a possibilidade da intervenção jurisdicional e, consequentemente, da neutralização dos efeitos lesivos decorrentes de uma decisão eventualmente abusiva, proferida em sede administrativa e veiculadora de uma sanção disciplinar. Aparentemente, eu também encontrei essa dificuldade. E, por isso, eu sigo, Sr. Presidente, no sentido de que, na dúvida, eu acabei entendendo que até se justifica, tendo em conta que, se o cidadão não for um bom profissional desenvolvido em suas atividades habituais, essa atuação desabonadora poderá ter reflexos no desempenho eventual de um eventual mandato eleitoral. Ademais, trata-se de previsão sucessando as hipóteses de ineligibilidade decorrentes da perda de cargo e função pública. Aqui, no caso, seria a perda da função do profissional, da atividade liberal do profissional, mediante processo administrativo disciplinar e em decorrência de falta profissional grave. Inclusive, essa decisão sancionatória se direta a de profissões regulamentadas de alta relevância social, regulamentadas na forma do 13º do artigo 5º da Constituição. E será aplicada por entidades que possuem a natureza autárquica, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ação direta 1717, relatoria do ministro Cisnei Sanches. Mas entendo que até o preceito deve ser incorporado o entendimento de que a ineligibilidade só resulta, também aqui, de condenação definitiva no âmbito administrativo. Dessa forma, é importante que fique claro, com base nas premissas que já fixei no voto, que o prazo de ineligibilidade, inclusive, somente começa, previsto no âmbito do AM, somente começa a fluir a partir da decisão definitiva na seara administrativa. E por decisão definitiva, Vossa Excelência entenda, no plano estritamente administrativo, o esgotamento da visibilidade de interposição recursal. Da inadmissibilidade de interior interposição de qualquer recurso administrativo. Exatamente. A definitividade muito administrativa. Então, nessa luna, Sr. Presidente, o senhor dá uma interpretação conforme nesse sentido. A linha é, os que foram detidos do serviço público em decorrência do processo administrativo ou judicial, foram para as virtuais contávias na decisão de salvo suado ao versículo suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Aqui, Sr. Presidente, digo que as meias considerações feitas em relação à linha N são de valor nesta previsão. Pode ser ressaltado que a demissão do serviço público e o processo judicial ou administrativo para a criação da ineligibilidade deve ser obra de condonação em caráter definitivo em cada índice. Então, eu dou interpretação conforme aqui para existir o trânsito administrativo e o trânsito administrativo ou judicial. A linha é que os magistrados, os membros do Ministério Público que foram aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória que têm impedido o cargo por sentença ou que têm impedido a exoneração ou a aposentadoria voluntária na tendência de processo administrativo e disciplinar pelo prazo de oito anos. Digo que a situação dos magistrados e dos membros do Ministério Público em base da popularidade do gozo da vitalicidade no cargo recolha algumas considerações. A interpretação conforme desta regra a demanda do esclarecimento de que a inusibilidade é o resultante de aposentadoria compulsória diante do seu caráter administrativo deve pressupor condenação definitiva nessa seada. Quanto à sanção de demissão ao resultante de ação judicial, o termo de sentença deve ser interpretado como decisão judicial que é o Estado de julgado na forma do artigo 95.1 da lei fundamental. Apenas para especificar e não parar dúvidas. A linha K, renúncia a uma data negativa no capítulo final da linha K aposentadoria em relação a voluntários dos magistrados e dos magistrados na tendência de processo disciplinar. Transcreva aqui a linha K que é aquela questão de renúncia que inclusive foi debatida aqui no caso Verões, caso Jader Barbário e que o Tribunal deu repercussão geral. A linha K, os magistrados e os membros do Ministério por que for apresentar funcionalmente por decisão sancionatória que tem perdido o cargo por sentença ou que tem perdido a exaleração ou aposentadoria voluntária na tendência do processo administrativo disciplinar pelo prazo de 8 anos. E aqui eu digo então, Sr. Presidente, que em todas as previsões configura hipóteses em que se furta hipóteses em que o acusado se furta ao crime do procedimento de controle de responsabilidade políntica ou disciplinar com o ato de mentir voluntário na sua renúncia. Como já recertei no NM1-3122 do Pará, a imputação da ineligibilidade ao candidato que renunciou inteiramente ao mandato eletivo não ofende a novia da causa constitucional da presunção da inocência. por se tratar de ato voluntário ou unilateral do agente que reforge da previsão de cláusula de garantia instalada necessariamente em sede de processo judicial ou administrativo. Não poderia se beneficiar eternamente da presunção ou cidadão que renuncia, já que fica prejudicado o procedimento de apuração de responsabilidade pendente à sua expulsão do quadro de agentes políticos. Enfim, anual nessas hipóteses as situações que eu entendi presentes na ADPF 144 como típicas de observância do primário da presunção de inocência. Os atos de renúncia e a normação voluntária constituem hipóteses de fato não subsumíveis ao longo de eficácia do artigo 557 da Constituição. Imaginar algo diverso seria o mesmo que dará clara a importância dessa causa constitucional de proteção dos direitos fundamentais estendendo as circunstâncias alheias. Da mesma forma não se beneficiam aos magistrados os membros do ser público que fulminam procedimento disciplinado pela exoneração da apresentadoria voluntária. Aqui, portanto, não vejo inconstitucionalidade nas referidas hipóteses. Quanto à luna G e da rejeição das contas pelos respectivos órgãos de controle. Diz a luna G os que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos de funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configura o ato beloso de improbidade administrativa e por decisão decorrida do órgão competente sabe-se as que houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizaram nos oito anos seguintes contados a partir da data da decisão aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal esse é o ponto que interessa que no voto distribuído está em negrito aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesa sem exclusão de mandatários que houveram agido nessa condição ou seja o agente político que agiu na condição de ordenador de despesa a figura se constitucional a previsão contível na primeira página da linha G que trata da apreciação das contas pelos respectivos órgãos de controle já que no dispositivo a menção expressa definitividade do julgado administrativo contudo o mesmo não ocorre em relação à parte final do dispositivo que destaquei o negrito no meu voto que está em mãos de vossas excelências em que pese a imprecisa redação do dispositivo depende-se que a pretensão for submeter os chefes do poder executivo mandatários quando usa a expressão mandatários quando da atuação destes como ordenadores de despesa isso é muito comum no seu presidente inclusive em municípios pequenos de pouca estrutura onde o próprio prefeito é o ordenador de despesa mas não se excluem outras hipóteses também que o mandatário acaba assumindo a ordenação de despesas do orçamento quando dá pração com moderadores de despesas a julgamento dessas contas pela primeira de contas aplicando-se a disposição contida no inciso 2 da Constituição Federal afasta-se afasta-se por consequência ao se aplicar o inciso 2 ou o inciso 1 do 71 da carta de fato os mandatários nesse caso não se submeterão ao julgamento político pelo poder legislativo mas apenas ao julgamento das contas efetuadas pela curso de contas confirmam-se os dispositivos constitucionais e aí eu leio o que no caso é necessário ativo 71 da Constituição o controle extraído a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União ao qual compete 1 apreciar as contas prestadas regularmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio que deverá ser elaborado 60 dias a contar de seu recebimento 2 julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros bens e valores públicos da administração direta e indireta incluídas as fundações de sociedades instituídas e mentidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa a perda extravão ou outra regularidade que resulte o juízo ao horário fecho a transcrição da Constituição e digo que a jurisprudência deste STF recolhe a existência de competências autónomas e distintas do Tribunal de Contas e do Poder Legislativo dentre aquelas provas das 1.71 da Constituição Nesse sentido se interpreta um nome proferido no julgamento da ação direta 3.7.1.5 pela Tejo Mar onde se disse a Constituição Federal é clara ao determinar em seu artigo 75 que as normas constitucionais que conforme o governador federal de organização do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória são de observância compulsória pelas constituições dos Estados membros precedentes 4. No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a clara distinção entre 1. A competência para apreciar e emitir o parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo chefe do Executivo especificado no artigo 71 e 2. A competência para julgar as contas dos demais administradores irresponsáveis definidas no artigo 71 no inciso 2. Na segunda hipótese o exercício da competência de julgamento do Tribunal de Contas não fica subordinado no inciso 2 não fica subordinado ao crevo do exterior do Poder Legislativo. Fecho a citação. Digo, receto isso ainda que essa questão já foi objeto de discussão no Supremo do julgamento do EV 132.747 o casal em que a Corte entendeu que os chefes do Poder Executivo ainda quando atuem como ordenadores de despesas se remetem-se aos termos do inciso 1º do inciso 1º do artigo 71 da Constituição Federal cabendo aos tribunais de contas apenas a missão do parecer prévio e transcaro vocês serão em mãos e esse é o precedente ao julgamento 132.747 que é o Ministro Matarão e comenta a repura da Unida desta forma entendo que a parte final da línia geórica de discussão é determinar a aplicação do inciso 2º do 71 da Constituição aos mandatários incluindo-se aqui por o ano do chefe do Poder Executivo como é claro na condição de levador de despesas e portanto subtraindo o juramento político para o poder legislativo previsto no inciso 1º do 71 da carta o que não é figura inconstitucional por essa razão entendo que deva ser conferida a interpretação conforme a parte final da línia geórica de discussão para esclarecer que os chefes do Poder Executivo ainda quando atuam como ordenadores de despesas submetem-se aos termos do inciso 1º do ativo 71 da carta federal se vai ser permitindo por isso que é claro não só essa é a posição que tem sido revelada em julgamentos dessa corte mas o poder de um tribunal eleitoral vencido no ponto do ministro Carlos Brito também tem perfilado essa mesma diretriz não distinguindo para efeito de incidência do inciso que o número do Brasil é que você tem pedido da Constituição da República entre contas anuais e contas de gestão para ordenador de despesas geralmente interessados para efeitos municipais há vários precedentes da lágrima do ministro o que é o próximo desadvogado Marcelo Beira Marcelo Beira o ministro do senhor do senhor o senhor do senhor do senhor do senhor do senhor José Rujos é um ponto do senhor referendo sinceramente o que é dos seus políticos essa posição é claro o que é o nosso forte muito distante por exemplo no reino de uma tribunal que é tendo uma posição do gás porque distingiu entre contas anais e contas de gestão as anais submetidas a ser traga do tribunal de contas no juramento político com o propósito do legislativo das contas de gestão submetidas ao senhor do 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 senhor diretamente ao propósito do senhor 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 presidente você que é um grande civilista e estudioso do direito de família me permita aqui me alundar um pouco em relação a linha N principalmente porque a redação disposta a meu ver acaba por introduzir no nosso direito pátrio, um conceito que não existe em matéria de direito matrimonial, que é o casamento simulando. Por isso, eu vou me permitir aqui fazer uma análise mais aprofundada, porque é necessário manter, do ponto de vista da teoria geral do direito, um rigor técnico, um rigor técnico que é importante. Uma coisa é quando o eleitoral diz, aquele divórcio foi simulado para fins eleitorais, mas não houve a possibilidade, não há a possibilidade, não há. Anulação de um casamento por simulação. Eu vou desenvolver aqui, ministro Sérgio, esse meu raciocínio, e digo então, a redação, que eu referi a Línea aqui, me sinto obrigada a fazer a leitura com a devida Línea. A Línea é um, os que foram condenados em decisão transitária ou julgada ou proferida por órgão judicial colegiado em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável, para evitar caracterização de inlegibilidade pelo prazo de oito anos após a decisão que reconheceu a fraude. Digo eu, a doutrina casca do direito civil que não é contrariada pelos novos termos do parágrafo 6 do artigo 226 da Constituição Federal após a emenda constitucional 65 de 2010, entende que o casamento pode ser validamente dissolvido pelo divórcio ou ter sua validade desconstituída por declaração de imunidade ou de avulabilidade. Os requisitos da natureza dos atos de dissolução e invalidação, distinguindo-se, neste caso, entre as duas espécies, imunidade e avulabilidade, são distintos e podem produzir consequências jurídicas variáveis em planos. É de se reconhecer que o casamento, em problemas internamente, tem natureza jurídico-negocial e, em assim sendo, submete-se aos planos da teoria, dos planos do negócio jurídico, aproveitando-se de sua estrutura declarativa. A moderna doutrina do direito civil tem cuidado de que a nota sincero do matrimônio não é mais a legitimidade. Rexus, sua constituição conforme as leis legítimos, como a ex-lege, terça-lhe é um elemento, terça-lhe é um elemento, que digo aqui, destaca, de baixíssima densidade conceptual, da afetividade. Algo que é tão variável e complexo que pode haver até entre seres humanos e sermoventes, ou entre seres humanos e objetos, como a estima que se nutre por animais domésticos, ditos de estimação, ou joias, relíquias, ou fotografias, cuja destruição causa impacto psicológico indiscutível. Para quem interessa ao voto, e abstraindo essa discussão sobre a nota característica do matrimônio como um negócio jurídico distinto de outros, tipicamente patrimonial, de outros de cariz tipicamente patrimonial, você vai assaltar que a validade do casamento é conducente à produção de diversos efeitos, de radiação para o mundo dos fatos das causas de constituição jurídica. Emumerem-se alguns deles. A. Criação dos vínculos conjugais, o que impede um novo casamento sem prega de solução do primeiro. B. Assuciando os encargos materiais familiares, como deveres de solidariedade, o exercício do poder parental, ou a abrivação de alimentos. C. O direito a um acréscimo remano patroalímico de um cônjuge por outro. D. O exercício da faculdade de planejamento familiar. E. Os deveres conjugais do artigo 1566 do Código Civil de 2002. F. Definição do domicílio conjugal. G. Exercício conjunto do poder familiar. E digo que ocorre, porém, que há efeitos econômicos dessa causa jurídica negocial ao exemplo de uma situação jurídica que pode assumir forma pré-estabelecida ou de um negócio jurídico livremente pactuado sobre a ordem da autonomia privada nos limites dos bons costumes e da ordem pública. Refere-se aqui ao regime de bens que pode ser pré-estabelecido, regime legal, ou definido por um pacto antinupcial, regime convencional. A extinção do matrimônio por dissolução embora os cônjuge da maior parte dos efeitos jurídicos assinalados. Embora, ainda neste caso, persista fatores eficaciais e residuais como a prestação de alimentos, de subsistência, o exercício conjunto do poder familiar ou mesmo a continuidade do regime de bens até que se ultime a partilho, dada a faculdade de se deixar para o momento o teor ou a tal divisão. A maldade do matrimônio ou a sua amulabilidade, conforme o caso, liga-se a causas jurídicas típicas, pois há o princípio da preservação do casamento. São causas taxativas e discriminadas no código civil no que se percebe a influência dos esquemas categoriais do negócio jurídico sobre o casamento. Referindo-se, tão somente ao que nos importa, a varidade e a que ela afeta a vontade dos sujeitos e a observação de formas prescritas. Embora que ela seja reconhecida, existem efeitos residuais do burro em matéria matrimonial, o que se dá, por exemplo, no reconhecimento do casamento putativo em relação aos filhos ou na preservação dos efeitos, em geral, patrimoniais do casamento em face do cônjuge de boa forma. As causas de imunidade ou de amabilidade são taxativas em matéria matrimonial. Sujetam-se a prazos extremamente exíguos para a propositura de ações e se acomodam às burríssimas regras da caducidade, pois a essência das normas reitoras do casamento está em sua preservação. Nesse sentido, o código civil alude aos defeitos negociais do ovo e da coação. E a simulação? E a simulação? Ora, as causas de imunidade matrimonial são taxativas. E aqui eu cito Santiago Brancas, um dos maiores civilistas brasileiros. O direito prefere defender a família que se constitui ou defender a liberdade das partes cuja vontade foi viciada. Assim, sendo uma das causas da malabilidade dos atos jurídicos a incidência dos vícios da vontade, do erro, simulação, violência ou fraude, sempre que um ato jurídico está evado por um desses vícios e anulável. Mas o mesmo não se pode dizer quando o ato jurídico em causa é o casamento. Aqui, somente certos vícios são ponderáveis e o grau de sua ponderabilidade varia. É específico para o matrimônio. E prossegue Santiago Brancas. Para que haja a simulação é possível que ambos estejam no propósito de dar eficácia ao ato que vão praticar? No matrimônio não pode haver simulação, porque o magistrado que representa o Estado nunca pode estar nesse Estado de Espírito. O Estado de Espírito não é legalmente reconhecível. Quando não se pode, do mesmo modo, reconhecer o Ministério Público a favor do réu ou qualquer outra situação do gênero. É o caso de se falar em uma ação condenatória contra quem simulou o desfazimento? essa é a que ação, de que ação se trata? Da relação matrimonial para se usar, entre aspas, de expressão à técnica, a mover prevista, introduzida na lei, ou seria o expediente utilizado uma ação anulatória da sentença de divórcio? uma ação anulatória da sentença de divórcio ou de anulação do casamento? E aqui eu transcrevo teoria jurídica de postos de Miranda a respeito da faude à lei que vou emitir a leitura e digo adiante o que eu penso que foi o desiderato desse dispositivo? O que eu penso que foi o desiderato desse dispositivo? Mas a tecnia empregada acabou por levar a introdução do direito pátrio de algo que a teoria jurídica e a teoria específica do direito civil matrimonial repelam. Então eu digo que em verdade buscou o dispositivo da concretude ou reforço de aplicabilidade à causa de ineligibilidade estampada no artigo 14 do parágrafo sétimo da Constituição Federal segundo o qual são entre aspas ineligíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguinhos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da república de governador de estado ou território do distrito federal de prefeito de quem usaja substituído o banco de seis meses anteriores ao pronto salvo se já titular de uma data leitiva e candidata à reeleição fecho a citação da Constituição trata-se de regra constitucional de combate a perpetuação do poder de oligarquias políticas familiares em contrariedade à democracia e aos valores republicanos e aqui eu cito procedentes a respeito cito da ministra ela ingressa rea 446999 agravos regimentais no recurso ordinário na elegibilidade artigo 14 parágrafo 7 da Constituição do Brasil 1 o artigo 14 parágrafo 7 da Constituição do Brasil deve ser interpretado de maneira da eficácia e efetividade aos postulados republicanos e democráticos da Constituição evitando-se a perpetuidade ou a longada presença de familiares no poder aliás esse é do ministro Eres da rea 543 117 da ministra Ellen é o seguinte recurso ordinário eleitoral registro de candidatura ao cargo de prefeito eleições 2004 artigo 14 parágrafo 7 da Constituição candidato separado de fato da fila do então prefeito sentença de divórcio proferida no curso do mandato do ex-sogro reconhecimento judicial da separação de fato antes do período vedado interpretação teológica da regra de ineligibilidade a regra estabelecida no 14 parágrafo 7 iluminada pelos mais basados princípios republicanos visa o estado monotólico do poder político por grupos hegemônicos ligados por laços familiares havendo a sentença reconhecida a ocorrência da separação de fato no início do mandato do ex-sogro o recorrente não vai falar em penalização no poder da mesma família e digo mais adiante que carece a previsão normativa de uma regra juridicizante e equizante para se valer da boa e velha terminologia de Ponte Viranga quais os critérios normativos a ser utilizados para se condenar alguém para a suposta fraude na extinção de vínculo matrimonial é certo que existem situações constituídas como o fim de prejudicar terceiros ou mesmo de ser vadia na aplicação da lei como se observa nos divórcios com a finalidade de se preservar o patrimônio de credores ou de se obter direitos políticos casamento para se obter determinada nacionalidade combatem-se os efeitos muitas pessoas se casam para obter nacionalidade e nem por isso esse casamento é considerado ou passível de anulação por simulação combatem-se os efeitos desses atos no campo próprio a saber na questão eficacial atingimento de bens causulados e em execução ou perda da nacionalidade adquirida não se supõe imagina uma seita se inventar uma causa de ineligibilidade a partir de uma condonação não se sabe porque não se especifica como dispositivo o ministro Maio Quarela não se sabe ao certo de que e em que área do direito se siga ou penal ou eleitoral por se ter tentado faldar a lei por um divórcio com fins eleitorais no caso específico ele diz sobre o seu fabulento da sociedade conjugal de mão da gata já vem no tribunal superior eleitoral afirmando que sua ocorrência uma vez configurada em sede de processo eleitoral dá causa a aplicação da vaga de ineligibilidade simplesmente se considera para os fins eleitorais ineficaz o divórcio mas não se anula não se declara fraudulento aquele casamento melhor dizendo aquele divórcio se declara declara inaplicável os efeitos porque aquilo tentou evitar a incidência de uma cláusula constitucional de ineligibilidade e aí eu cito aqui precedente e vou ao meu texto cito o precedente do que é sério e depois passo a descorrer que o problema do dispositivo em comenta contudo não é a sua finalidade não estou aqui desconsiderando a finalidade do dispositivo a qual é reconhecida é reconhecida na jurisprudência da Corte Superior Eleitoral mas a sua redação que faz presumir que exista no mundo jurídico a existência de hipóteses de condenação ou de ação própria em matéria de simulação ou falo de um divórcio o que efetivamente não há está achando tal situação como causa de ineligibilidade explico melhor o vínculo afetivo estabelecido entre o cônjuge ou o companheiro e o titular do mandato letivo é tido pelo texto constitucional como causa de ineligibilidade a qual sendo configurada no bojo de processo eleitoral gera o óbvio de candidatura do outro par do relacionamento despido de cargo político portanto trata-se de fato jurídico que a Constituição Federal elegeu como causa de ineligibilidade a essa hipótese realmente se amolda a pessoa que simula a dissolução do vínculo afetivo com o fim de por lá a proibição de participação do peito eleitoral mas essa é uma ineficácia que a justiça eleitoral reconhece não é uma declaração de simulação a prescrição era observada contudo encorre no químico a partir do pressuposto na existência de quatro de desfazer ou simular desfazer vínculo conjugal para evitar caracterização de ineligibilidade constitucional ilícito e ilícito autônomo capaz de gerar por si espécie de condenação ou hipótese autônoma de ineligibilidade nos outros casos como nos crimes eleitorais ou nos ilícitos de improbidade administrativa a figura típica antecedente a figura típica antecedente a qual a legislação eleitoral acresce o plus da ineligibilidade como decorrência da condenação diga-se de acordo com o meu voto com a exigência do trânsito em julgado nesse ponto senhor presidente entendo que se trata de capitulação legal impossível pois com quanto se admita que a hipótese de simulação fabulenta de dissolução do casamento verificada na ação eleitoral própria não afaste a causa de ineligibilidade contida no artigo 14 parágrafo 7 da Constituição não há como se admitir a anulação ainda que por fraude de cessação de vínculo conjugal muito menos que essa condenação possa ser encarada como causa autônoma de ineligibilidade em face disso em termos ser inconstitucional ali na AN do artigo 1º embora não se afaste a possibilidade de se reconhecer em sede de processo eleitoral a dissolução aqui digo a dissolução a eficácia da dissolução conjugal a eficácia da dissolução conjugal para evitar a caracterização de ineligibilidade como já o faz de longa data a justiça eleitoral aplicando o artigo 14 parágrafo 7 da Constituição já vou chegando a conclusão senhor presidente do meu voto artigo 1º a linha C e a possibilidade de aplicação das novas causas de ineligibilidade a fatos ocorridos anteriormente a adição da lei complementar número 135 em relação a possibilidade de aplicação das causas de ineligibilidade a fatos ocorridos anteriormente a adição da lei complementar senhor presidente aqui eu estou concluindo a ausência de inconstitucionalidade na linha C do artigo 16 que é o artigo 17 que é o artigo 18 o artigo 18 é muito engraçado a primeira aqui é a desistência do tipo penal porque a norma fala em combinação então de fato o tipo penal a respeito dos casos não do vivo conjugal eu não tenho isso não consigo mais né porque desistência de um conjugal é sempre Agora, em relação ao Estado, é possível teoricamente imaginar um crime de falsidade. Porque aí não depende de intervenção estatal. Então, em relação ao Estado, eu até imaginaria que é possível imaginar um desfazimento de um Estado falso para, entre outros fins, mudar as restrições... Mas, em relação ao Estado, a equiparação feita pela... Eu acho que é confusão mesmo pensar em uma coisa que... Introduzindo o direito tátil, uma norma dessa, realmente... Mas, enfim, você vai dizer que eu estou a concluir. O próximo tópico, como eu estou a concluir a permanente relator sobre a possibilidade de retroação em relação a fatos que ocorrer dos anteriores, a edição da Lei Plumentar 135, falo especificamente do artigo 1º a ser da lei, eu vou omitir, então, a leitura, porque eu já aborreci os meus colegas... E, nesta parte, portanto, eu não vejo inconstitucionalidade na linha C do artigo 1º. E, portanto, não vejo o óbito funcional para concluir pela possibilidade de aplicação das novas causas e prazos de imedibilidade a fatos ocorridos anteriormente à edição da Lei Plumentar 135. E aí, Sr. Presidente, a conclusão simplesmente faz... Uma observação mágica em relação a esse ponto. Nós estamos a nos referir a uma pena que foi aplicada por três anos e que agora está sendo alargada para oito. É, eu disporno sobre isso e eu digo o seguinte, se a lei pode inovar e criar impostos de legibilidade onde elas não existem, onde elas não existem, por que ela não pode aumentar o prazo? Essa é a vergonha dessa discussão. É uma sensação. É, não, eu não tenho nada. É. E, após o caso, não está sendo alargada para que você me tire, para nós eu transitamos junto. Eu, confesso, que não estaria fechado a refeição. Eu confesso que não estaria fechado a refeição. Eu confesso que não estaria fechado a refeição. Mas, sim, são vários problemas que não existe. E, por exemplo, muito bem. O voto de vossa excelência, ministro Sof, quando vai acertar o que o ministro de Mar, em relação a todos os projetos dessa lei que não se sinto feitos, especificamente para atingir determinados personagens, é o que ele chama a atenção. Agora, do ponto de vista abstrato, eu fico na verdade, a nossa nossa lei, a sua 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 lei Ele, eu já disse bem, a brincadeza na fórmula, ela não volta em outra esfera. É que, sim, estamos a discutir, como se discutiu no PS, a questão do governo planejado. E eu já nem sabemos bem de que o governo planejado, se cuida o seu governo em segundo lugar, eu falo do senhor, como o PSL, o PSL, o PSL, o PSL, de forma absurda. Porque o PSL, o juro, até para fazer West, não é aí, é de segundo grau. Não é isso que a gente quer dizer. Então, veja, veja, eu vou, na senhora, a brincadeza do convite que se possa fazer ao candidato para não adotá-la, não ocorre da decisão do segundo grau, mas da decisão do primeiro grau. É a única, é a existência do emprego. Veja, hoje o emprego de 40 até 30, durante a década, quando está chegando ao emprego, dizendo que está sendo a demissão de 30, nessa parte, eu já fiz. Veja, hoje o emprego de 40 até 30, durante o tempo, que ele tem que ter que se estenda à máquina. Para além do que o caso já julgados, é um convite ao casualismo, à arbitrariedade, e ao contrário de um ambiente, ouveram percepções básicas do seu direito. Além do geral da preocupação, também, o fato de que, além do geral da preocupação, também, o fato de que a lei complementar 125 de 2010, como a senhora mencionou, inclusive, conta do seu quadro comparativo, enorrou uma pega de definição de causas de ineligibilidade. Há situações que já ocorreram no passado, e que, naquele momento, não justificavam a imposição da ineligibilidade ou da privação temporária da capacidade eleitoral passiva. No entanto, sobrevendo o novo texto normativo, e cria uma nova imposta, ou novas hipóteses de ineligibilidade, poderia essas novas hipóteses que envolvem restrição clara ao exercício de um direito fundamental com o direito fundamental de participação política, poderiam essas hipóteses aplicar-se a fatos pretéritos, mas é realmente isso. O direito constitucional para afastar a inseguridade, não é um direito fundamental de participação, é um direito fundamental de participação que a gente tem que dizer, que os justos autoritários, tanto salvo, vão portar em qualquer norma, que é de emergência e fatos pesados. Com exceção, vou realizar uma escabeza, onde se for um fato de uma forma, não estou com a seleção, não precisando fazer as perguntas a mim. Vamos atirar a segurança daquela comissão, o direito fundamental de participação que a gente tem novas hipóteses de ineligibilidade, e esse direito é um direito fundamental de participação que a gente tem novas hipóteses de ineligibilidade, não precisando falar ou falar fatos passados, e devem refugir pessoas determinadas e determinadas segundo os fatos externos ineligibilidade. O direito é muito fácil descobrir qual é o universo de pessoas a sequer atingir pela descrição do fato. É bastante verdadeiro que a gente tem novas hipóteses de ineligibilidade. É bastante verdadeiro que a gente tem novas hipóteses de ineligibilidade. No seu exército, 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 quando o ditador suprimeu da carta autoritária de 1937 que ele impôs ao país a cláusula de incolumidade das situações jurídicas definitivamente consolidadas, que ingressa, como nós sabemos, o consolido brasileiro em 1934, mas o ditador, em 1937, suprime por razões de conveniência política essa cláusula protetiva e só repete a regra da lei, no texto da lei de introdução à Código Civil. Ora, uma lei poderia ser evidentemente alterada e modificada o governo. Como é o fã? Na vigência do Estado do Norte, então, em menos duas ocasiões, eu, quando do meu voto, farei, eu irei registrar esses dois, essas duas aberrações, essas duas anomalias legislativas que o ditador Vargas praticou durante a álgide do Estado Novo. Por quê? Porque não havia uma cláusula constitucional tamparando as pessoas, todos, contra a atuação arbitrária do legislador, no caso, do próprio ditador. Não havia uma cláusula. não havia uma cláusula de votar o fato censurado. O que se... Como é? O que parece que vai ser dado é que as novas causas de multiligibilidade, onde os novos preços que foram impurados só possam ser aplicados a fã de votos em causa da vigência dessa novice. Mas não é importante enfocar esse aspecto e ver que o que é suscitável no assentável do julgamento do recurso 635-147, no verdade, é uma supressão da responsabilidade ética ou um pressuposto educativo na função. Entendeu? O sistema não tem mais alternativa para evitar. Ele vai, se for, de qualquer maneira, a censura, ele não pode escapar. O que está sempre o único que vai acontecer vai fazer poder por trás. Não faz ideia, não faz ideia. O que é o estado até sempre? Falo! Como é que vai ajudar? São as cartas desse... Obrigado! A partir da forma de afirmação, a partir da verdade que o governo criminal, o atrasador da guerra dos governos, a menos. A resistência anterior da sociedade, o trabalho do governo, o governo, o governo, o governo, o governo, a menos. Ela afirmou a guerra da guerra do governo, o processo de guerra da superposição de guerra, A recomendação substituir a esta denunciação ótima, é o seguinte que apanhar fatos da vida da vida da um dos melhores, para a precaução, consequências, das medidas, da reconstrução sobre a resistência não-credido do mercado da produção da vida da saúde, do mercado da vida da vida da vida da vida da vida da vida. A visibilidade está se atingindo o universo de causas anteriores. É extremamente importante e relevante, mas eu não posso deixar uma parte do meu voto em aberto. Então, em todo momento, eu estou já declarando realmente que ainda dá lanço quanto a esse dispositivo. Depois, como está no voto escrito, é a conclusão com a pontuação específica da consequência do meu voto, Sr. Presidente, e as suas expulsas pela demora na verdade. A vossa excelência foi primorosa e permitiu, inclusive, que se iniciasse um debate que me parece importante para efeito do julgamento que o plenário vai conferir. Ao contrário, a vossa excelência conferiu um magnífico julgamento. Obrigado. 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 Obrigado.